Os adversários atacarão em trinta set... Oh, que massa! Tipo, tipo... Tipo assim, fazer um... 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 um custom game Ah, massa Dois... um... Até rola, hein? Ficava na torta Genji, Genji em cima Genji já levou dois no nosso Genji foi Tô contestando Ó, vindo pela trás da esfera Pela escada Tem ele riu Ficava na torta Ficava na torta Ficava na torta Ficava na torta Segura aí Segura aí que a gente tá voltando Daí Ah, vamo... É... Ficava na torta Ficava na torta É, eu tentei, não fui finalizar Pronto Cofri Reiniciando sistemas Ah, Feral por trás. Eu preciso jogar muito escondida por causa do Winston. Ele vem direto em mim. Mercy muito low, lá atrás. Não resistam! Solta a madiana! Vou matar. Mercy aqui atrás com o Genji. Eu vou explodir no carro. Eu ponte. Morre no carro que tem onde. Estou apreendendo. Morre no carro que a missa tem onde. Para lá atrás. Vinda nobre. A DIVA e a Mercy estão aqui por dentro, viu? É o Macaco vindo pela escada, eu acho. Macaco low! Boa! Feral! Feral por trás! No ponto! Gange caiu! Estou na Feral, Feral low! Perdeu o Mac. Feral morreu! Boa! A Mercy está por aí perdida. Não, ela já morreu. Lúcia deles também. O Macaco. Não! Se enfrenta aqui! Se enfrenta aqui! Não, não! Sai pra lá! A DIVA! Se levanta ali, não! Pode pra me entrar! A NÃO! Ah, o D.Va to atrás pra me matar D.Va ta Morre no payload, morre no payload D.Va Era o que eu não queria ouvir D.Va Que que deu? D.Va D.Va Enrola mamma aqui D.Va 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 Você ir, se não tem ninguém na frente, ainda mais sendo Lúcio. Ops. Ops. Ae, bora. O moleque. Vamo reagrupar na curva. Tô pra pegar o high ground. Ok. Para vindo por trás. Tá, mas eu paro por trás. Para que ele vindo por trás, por cima. Soltar nela. Ótimo. Diva sem robô, no meio da galera. Ótimo. 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 Ah, ele me viu. Vou dar ganja atrás de vocês, gente. E a gente metalado, slow. Tão sem para, viu? Tô de Heaker agora. Vou pegar o high ground. Não vou conseguir chegar a tempo. Que bom, ainda dá para defender ainda. Defenda na curva aberta. Ó o Reaper vindo por trás. O Reaper vai lutar. O Reaper vindo por trás. 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 Tô contigo, JP. O Reaper vindo por trás. O Reaper vindo por trás. O Reaper vindo por trás. Isso vai buscar o Reaper vindo por trás. Ele está fechando o Reaper vindo por trás. Só vai pra frente. Boa, caô! D.Va, você roubou? Eu estou enchendo, olha. Não foi a força! Foi te assustar, não deu certo. Preciso fazer mais steps. Minha habilidade suprema está perdendo. Ficou de sping meia ult agora Tô sabendo Nós Robotho agir 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 Jog 低 acrF Wow jogue Eu acho que ela já tá sem o outro mecha Volta, volta Noga Não me vê, não me vê, não me viu Foi, foi Mercy Se eles vierem por cima, a gente tá bem ferrado, viu A gente tá de olho Eles tão vindo pela frente, todo mundo Os 6 Vou dar o down Boa Diva sem escudo Tá vindo alguém pro 3, Jesus Diva Boa Acabou Ae Quem precisa de hangout Esse macaco aí foi bom, vel Jogada da partida Olha essa E não morreu, né Olha que corredor Cara, eu só fico triste Por uma coisa do Reaper Nerfar a bunda dele Ô, vocês querem fazer um Fazer um scream aí? Bora? Não morreu E aí